Agora me resta saber se vai dar pra tu Essa aqui Hoje eu não me escapa Oi, meus anjinhos paisados Tudo bom? Eu sou Jani Lima e sejam todos bem vindos ao meu canal Vocês pediram e aqui está César Filho Jani faz um vídeo com César Tu nunca fez um vídeo com César Faz ele te maquiando, faz uma caixinha Na verdade o vídeo era pra ele Me maquiar e depois fazer Esse das caixinhas Por favor, deixem bastante like nesse vídeo Pra ele poder voltar Fazendo a maquiagem em mim Se inscreva nesse canal do meu Deus E vão seguir o César porque ele bota conteúdo muito legal Mentira, é só foto bonita mesmo Só beleza Mentira, eu posto o dia a dia da gente pro ensaio No ensaio, é legal Não é igual dela, mas... E pra quem não conhece o César Quem não é do Movimento Junino Mas que me acompanha aqui no canal Eu sou César Filho Estou indo no Movimento Junino desde 2011 E venho conduzindo Rainha Aqui no Ceará desde 2016 E estou até agora Não sei até quando Mas até agora venho conduzindo Na Paixão Nordestina, com a Tamiris Rodrigues E é isso, por enquanto Qual é o grupo que você já participou? Meu primeiro grupo foi o Colégio 7 de Setembro Aqui no Ceará ele é super conhecido É um colégio que incentiva muito esse Movimento Junino Depois fui pra Ceará Junino A primeira quadrilha que eu ensinei na vida foi a Paixão Nordeste Em 2009, só que eu era de menor Minha mãe não deixou eu dançar Você precisa de, tipo, de autorização E minha mãe, não, você faz essa quadrilha não Você vai estudar, não sei o quê Ele não deixou E em 2011 foi o meu primeiro grupo para Ceará Junino Dancei lá até 2014 Em 2015 eu fui pra Filhos do Sertão Em 2016 continuo na Filhos Fui até 2018 Em 2019 eu não dancei porque a Débora engravidou A Débora Farias, que era a minha rainha A gente decidiu dar uma pausa, aí veio a pandemia E depois da pandemia eu voltei pra Paixão Quer dizer, voltei ao São João E entrei na Paixão Nordestina Que é a quadrilha que eu sempre sonhei em dançar Eu falo isso pra todo mundo Acho que todo mundo tem esse chameguinho com a Paixão É um monumento histórico na Paixão Nordestina A Paixão tem muita história Muita história O pessoal dele é Fala assim, tua idade, teu cinto, a profissão 34 anos Sou aquariano, fui formado em fisioterapia e atuo na área Trabalho na Emergência do Hospital Geral de Fortaleza Sou muito realizado na minha profissão É muito difícil conciliar, tá gente Porque as vezes a pessoa... Não fala muito louco que tem pergunta É, quadrilha não faz nada Mas faz, estuda, trabalha e dança Vamos para as perguntas Vocês já poderam conhecer um pouquinho de César Abri aqui a primeira caixinha E o Rafael Balbi Anderline perguntou Como vocês conseguem conciliar A responsabilidade de destaque Com a vida pessoal? Gente, não é fácil Porque a gente tem que abdicar de muita coisa E a Jane mais do que eu pode dizer isso Que ela abdica da família dela Do filho, do marido, da casa Pra estar aqui Eu sou plantonista, né Então acaba que meus plantões geralmente são à noite Acabo no São João mesmo Ou tirando alguns dias de férias Pra me dedicar realmente ao São João E durante os ensaios Eu faço trocas de plantões Pra poder não faltar os ensaios É muito difícil mesmo Porque pra muita gente pode parecer tudo muito glamour Ou uma irresponsabilidade E ao contrário É muita responsabilidade estar no cargo desse Pra muita gente pode dizer que é uma futilidade É besteira, mas é uma realização da gente É um sonho É até o nosso cano de escape Eu digo muito que é o meu cano de escape E o São João, né Porque a gente é tão focado na vida da gente E a única diversão É uma coisa que liberta Quando você tá ali em quadra Parece que o mundo Some tudo Todos os problemas E pra conciliar é difícil Mas quando você faz com muito amor e carinho Tudo dá certo No final dá certo Bota aqui a tela pra travar lá, por favor Senhor E tu acha que eu sei, mulher? Qual a mania mais impulsiva de vocês? Tipo, fiz e é no automático? Uma mania impulsiva Eu acho que de falar sem pensar Tipo assim, eu penso alto Eu penso e automaticamente eu falo quando eu vejo Eita, é pra ter ficado calado A minha também A gente é bem parecido nisso Porque às vezes ele nem me pergunta Me meto Me meto se meterem mais na vida dos outros Então a opinião não é chamada na hora Eu tô me controlando mais em relação a isso E nem por maldade, gente Eu acho que é na pessoa Ele ronca? Não, gente, ele não ronca Graças a Deus O César, ele não é um rei Ele é um príncipe Ele não ronca Ele não ronca Quem perguntou isso foi a Tata Nascimento Ah, e quem perguntou sobre a impossibilidade dos dois Foi a Nicola Encari A Lupe Lupe, meu amor Beijo, a gente assiste seus vlogs Assistimos outros, inclusive Dançaria e outra junina em outro estado Beijo, menino Então, dançaria, gente Inclusive houve o convite esse ano Foi, eu vi É Só que, tipo assim Dele, meu amor Não, dele Eu sou muito ligado ao Colégio 7 de Setembro aqui Então, tipo, sou coreógrafo e tudo mais Eu teria que abrir mão não só da Paixão Nordestina Como também do meu segundo trabalho Então, optei por realmente continuar no meu grupo Que é um grupo que eu sou muito feliz Mas houve, sim, alguns convites Não só fora, como também aqui dentro Eu não ouvi não, mais não E eu também não dançaria mais Porque realmente Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu quero muito que seja um outro ano Eu quero muito parar Só vai precisar mais É É Olha, reparei Mas eu não Como é que se fala Eu não me vejo mais em outro grupo Não, assim De ter que passar por tudo de novo Talvez se fosse a primeira experiência em outro estado Poderia ser que eu fosse como eu vim pra cá Mas acho que, com certeza não É muito cansativo pra mim É muito estressante Ainda a Lupita fez duas perguntas Eu vou responder Porque eu tenho o maior carinho de você Lupita também Sua pergunta Foi muito legal Como é a convivência de vocês no São João? Vou deixar ele ressaltar essa daí Pronto, os ensaios A gente tem muita questão da saudade Tanto que ela fica falando Porque quando ela tá... A Jane fala... Gente, a Jane fala muito Como é que é? Ela fala demais Então, tipo assim Mas não me incomodar Porque eu já me acostumei Então, tipo, quando ela não tá aqui Mulherzinha, tu vem quando? Tu morrendo de saudade? Não sei o que Mas no São João é um pega pra acabar Porque ela tá 24 horas todo santo dia A gente tem um momento de descanso Que dorme, que eu vou trabalhar Que não sei o que Mas quando a gente tá tão saturado Tipo assim, não dá... Que briga É, não dá presença um do outro É mais realmente do São João em si E esse ano pra gente 2023 foi pesado Tipo assim, a gente briga Mas é briga de irmão Você briga assim... É briga de irmão Passa 10 minutos Vamos merendar? Por causa de um prato Por causa de um arroba Por causa de um negócio assim A gente briga como irmão mesmo Pô, 9 Douglas Underline Esse realmente é seu último ano Como noiva de quadrilha 100% decidida Não tô 100% decidida Se eu disser isso Eu vou estar mentindo Eu digo a todo mundo Só vou ter certeza Que eu não vou dançar Quando tiver a rolação de hoje Que tiver na minha casa Com a minha família Eu vou ter certeza Vou dizer, não gente Realmente eu parei E se eu parar Eu acredito que eu não volto Então se for pra parar Vai parar mesmo E não voltar mais Porque eu acho que eu já perdi Toda a credibilidade É, gente E é muito difícil Tipo assim, as vezes as pessoas falam Ah, falam que ia parar no dia Mas não é difícil a gente parar Tipo se fosse uma coisa só assim Ah, não vou Mas é uma coisa que Lógico, tira o nosso juiz Tira Mas ao mesmo tempo A nossa válvula de escape É uma coisa que a gente brinca A gente se diverte Então não faça essas perguntas difíceis aí, né? João Emanuel de Carneiro perguntou Vocês já se conheciam antes da Paixão? A gente se conhecia Tipo assim, eu acompanho a Jane, gente Desde 2015, eu acho 2014, 2015 Sociais, né? Isso Aí eu comecei a assistir o vlog dela Os vídeos dela E quem é quadrilheiro que disse aqui Nunca assistiu a Jane Você realmente não... Eu digo assim, não assistiu no YouTube Eu tô dizendo no Instagram Você viu ela em alguma rede social? Você tá mentindo Porque você já viu E eu comecei a gostar muito Porque ela dava muitas dicas De São João E como eu sempre produzir quadrilhas Sempre produzir rainhas Eu gostava muito das dicas dela Eu anotava Fazia... Isso é legal, isso é legal De maquiagem, que era segura Pois é Eu já admirava E, antes da Paixão Conhecia por rede social Era a Jane E a gente tem... É... Eu tive a oportunidade De conhecê-la pessoalmente Em 2018 Foi... No encontro de novo Mas que eu fui lá no ensaio da filha Da filha E ela... Ah, Vitor é muito linda Você é ok E a Débora Quando a Débora falou Oi, tchau Ela falou assim, né? Quando eu vi o César Eu, misericórdia Porque eu acompanhava ali Pelas redes sociais Eu acompanhava a Débora E eu vi ele Menino que é homem lindo Não sei o quê E logo em seguida veio assim A gente teve um contato Aí veio o Nordestão Que a gente ficou mais amigo Próximo Aí eu fiz um convite a ela Ela aceitou Ela falou assim Tá aqui Ô, Lujunino Quanto de altura o César tem? Ô, macho grande Gente, eu tenho 1,87 Eu tinha 1,89 Não sei o que aconteceu Com esses dois centímetros Mas hoje eu tenho 1,87 O mesmo João Guilherme Que perguntou Como a gente se conheceu Perguntou assim Como foi decidido Que você iria ficar Na casa do César? Tu que responda Gente, fui eu Porque quando eu dei a ideia Tipo assim, minhas Ela vai ficar aonde? Como seria essa vinda dela? Na época, né? Falei, minha não é? Se pagar as passagens Ela fica lá em casa Tá tudo certo? Eu tô aqui Gente, hoje eu sou considerada Da família mesmo A mãe dele super gosta De mim, os irmãos dele também Gostam muito de mim Lógico que toda família briga Que tem seu desentendimento De carinho prático De carinho prático De carinho prático Mas a gente se gosta muito Eu sinto falta de quando Eu não tô aqui Porque eu sou muito bem tratada Não vou mentir Meu irmão, gente Vocês terem noção Tipo se ela chegou agora, né? Esses dias Meu irmão já tava Porque aqui na sala Na sala É Aqui na sala Tem um tipo Um parapeitozinho Da escada Meu irmão já tava no parapeito Esperando a gente chegar Pra contar os babados É, a gente É como se fosse uma irmã Que viaja e quando volta E volta É, eu acho tudo Ficou desse jeito PauloXZ7 Underline Perguntou Desculpa a pergunta Mas seu esposo Não sente ciúmes Você beijando o Nelson Não? Gente, não sei que não O meu marido Ele sabe a esposa que tem Ele sabe a mulher que eu sou E assim Eu beijo Como eu beijaria qualquer outra pessoa Eu não trabalho Eu não beijo o Nelson Fora de quadra Então pra mim ali é um trabalho Profissional É, bem profissional Não põe ali Não beijo não É um beijo seco sim Mas eu não vou deixar Do mesmo jeito que eu beijava o Davi Perdigão Eu também beijo o Nelson Não vou deixar de beijar Eu já conversei com meu marido Em relação a isso Dizer que ele não sente ciúmes Eu vou estar mentindo Ele não gosta de assistir Mas ele sabe que eu beijo Ele não gosta Ele diz que sente um negocinho ali De ver Mas ele nunca me proibiu Nunca ficou assim Paz de beijar Uma coisa assim do tipo Não Ele é bem tranquilo em relação a isso Valderlan Santos Comentou Ele me ignorou Viu Jane Manda mensagem pra ele Ah Manda mensagem pra ele Ele nem dá moral Mas sou um grande fã de vocês E dos seus trabalhos E não perco um vídeo Você Aí mandou um coraçãozinho Não é nem uma pergunta É só um beijo Só pra... O mesmo botou Só passando pra dizer que admiro Que admiro vocês Que você é linda E ele também Obrigada Valderlan Deixa eu te dizer Eu recebo cara Inclusive dela Que eu sou péssimo com rede social Porque tipo assim ó Quando uma pessoa me segue E eu acabo seguindo de volta Aí fica as mensagens naquelas No principal Quando vai pra aquelas solicitações Menino Eu não abro não Tipo É uma coisa perdida Específica Quando alguém consegue até meu número Me liguei Eu queria comprar tua roupa Eu falei contigo lá Eu... Valha meu Deus Aí eu vou e acabo vendo um monte Quando eu vou ver já Aí eu tento responder a maioria Assim então Vou lhe procurar Eu vou fazer questão de lhe responder Carlos.oficial 30 botou assim Quem é mais dedicado aos ensaios? Eu acho que é mais dedicado eu ou tu? Eu vou dizer eu Por conta Que eu tô mais presente né Porque como a Jane acaba tipo Tendo que passar um final de semana Lá e dois aqui Um lá e eu aqui Mas a dedicação eu acho que É até a mesma Porque quando é... vamos supor Não, eu ia dizer Eu também acho que é você Mas na escola Por exemplo, aqui na semana A gente tem escolinha Quando eu tô... por exemplo Eu tô de plantão Hoje no caso Ela vai pra escolinha Então a dedicação acaba sendo pária E um pouquinho mais Talvez só por estar aqui Porque pela presença Por voltar todos os ensaios Eu não... Acabo que eu nem me dedico O tanto quanto você Principalmente esse ano né É E eu tô mais distante esse ano Aí o Ander Reine Henrique botou Como você e o César se conheceram E viraram amigos Eu só vou panar um beijo A gente já respondeu essa pergunta Silvan Jefferson Perguntou Quais dicas vocês dariam Para uma pessoa que sonha em ser destaque? Diz aí César Tu que sempre sonhou em ser destaque Desde que começou Porque ele começou no 7 de setembro né É gente tipo assim Eu digo assim Eu acho que quando você começa Você almeja Você tem que primeiro almejar Realmente de fato Vai surgir do dia pra noite? Não vai Vai ser esforço e dedicação Eu sou muito alto Então querendo um passo que eu faço Se eu não tiver um pouco mais de força Fica descoordenado Então tudo eu tento que Tem que botar mais força Mais empenho Para não parecer que eu tô O fora do ritmo Desgonçado Exatamente Aí quando eu comecei tinha muito isso Não esse menino aí Não vai conseguir dançar não Ele só é bonito Ixi eu escutei tanto isso gente Tu escuta isso até hoje Ou já parou mais? Menos Menos É porque querendo ou não Como eu já venho desde 2016 Aí você Ou eles vão aceitando Ou eles vão Vai virando uma crítica interna Também tu vem da área da dança Tu é balharino É nem falei Ele não falou Mas ele é balharino Clássico Não é que ele tem dificuldade na dança Esse meio tempo Que você acaba perdendo dos outros Pelo fato de você ser grandão né Porque na dança Você já mostrou que você é fera Eu vi em vários vídeos Você no balé clássico do caramba Vou botar um P Do caramba Não é nem questão Ah não dança Dança Mas aí acaba perdendo um segundo ali os dois É Acho que pelo tamanhozão mesmo né Aí tipo assim É empenho gente Tipo uma hora se você E você deixar bem claro o que você quer É Tem que querer Tipo um grupo Você diz Ah eu quero dançar Mas você quer ser Aonde você quer chegar E eu sempre deixei bem claro Quero ser destaque Gente eu super respeito quem só dança pelo Ah eu só quero brincar Só quero Mas era um desejo meu Porque eu sempre fui destaque no 7 de setembro Fui noivo E quando eu saia eu falei Meu Deus Eu quero ser o que? Eu quero ser destaque E continuar sendo destaque Aí foi toda uma construção né Não foi da luz pro dia Eu também sempre quis Quando eu dancei quadrilha Eu dançava muito no fundo E eu sempre dancei no fundo Eu sempre amei Eu dançava por dançar E aí eu tive a experiência de dançar no lugar da Daryana em 2000 No ano do Japão Em 2009 E aí eu disse É isso que eu quero pra mim E aí eu comecei a me desempenhar dentro de quadro E dançar ainda mais Pra que as pessoas pudessem ver algo em mim Pra me colocar ali sabe Nem questão de validade É muito legal quando as pessoas chegam pra você E tipo assim Lógico Meu Deus tu tá lindo Dançando na mão Nossa não sei o que É muito legal quando a gente recebe esse elogio A gente recebe crítica Claro que recebe Isso é uma coisa natural Porque tem aquela frase da Anitta Quando você sai de casa Pra fazer um determinado jeito Você vai ser julgado Você já tá dando a cara a tapa pra aquilo É A gente tem que ser maduro E ter cabeça suficiente Pra entender que a gente não vai agradar todo mundo Com certeza E tá tudo bem O que a gente vai fazer com essa crítica É uma coisa nossa Porque então não há crítica construtiva Não existe crítica construtiva Não tem Geralmente quando a pessoa lhe critica Ela tem realmente Ele apontar Ele apontar É Então tipo assim E como eu já atuei desde 2016 Eu criei uma bolha Que eu deixo ou não algo me afetar Aí vai depender de mim e do meu psicológico Às vezes a pessoa Só quero se deixar Quero se deixar Mas tem tão jojado Uma frase que meu marido sempre me fala Quando eu vejo Que tem muita gente Começa a... Parece que veio uma maré de azar Quando uma pessoa Veio um monte lhe enxurrando Inventando... Altas conversas E meu marido diz assim Mas Jana, você tá no caminho certo É isso mesmo Quando tem muita gente lhe criticando É porque você já tá muito grande No que você tá fazendo É normal Quando você não tá no seu objetivo Não vai aparecer ninguém pra lhe criticar Porque você não tá se destacando Mas quando você começa a se destacar Aparece um monte de crítica Aí tá tudo bem Tá no caminho certo Eu acho que é... A crítica é o maior... A maior prova que você tá crescendo Pra ele que se destaca, gente Vai sem afelar Essa frase aí que meu marido me falou Nesse jeito Isso aí é uma coisa que sempre vai acontecer Se você... Ambiente de trabalho Qualquer tanto Ambiente pessoal E não é solução de bom não É em todo canto É... Aí tem aqui o César Filho Perguntou Vocês brigam muito? A gente briga muito, amiga A gente... Depende, gente Depende da semana O grau de estresse dos ensaios Depende do que acontece na nossa rotina Tem semana que a gente não briga não A gente só é paz e amor É... A gente briga muito todo dia Até por um prato sujo É... Depende É uma briga tão beixalha E às vezes eu dou um baile nele Às vezes ele dá um baile E a resenha É... A gente se dá baile Mas é baile de conselho É baile de conselho Não é baile diminuindo a pessoa É porque como ela fala A gente se parece... Gente, é impressionante A gente se parece muito É... Sei lá, parece que é filho de... De ventre diferentes Mas é tudo filho É... Mas parece demais, meu irmão A gente... Dois ambientalhos Fala demais Um atropela o outro Davi 3947 O César, ele é gay? Pausa dramática Tadadadam Fica até bem aí Gente, sou... Antes eu já escutei muito Tipo assim... Até no ano novo A gente foi pra virada do ano Aí tinha um menino brincando É... Esse fulano é não sei o que Aquele ali nem gay é Aí eu falei Não, eu sou gay sim Tipo assim... Eu caladinho, quietinho Acho que dá pra passar Mas depois que eu... Ai, tá ligado de novo Durinho, eu acho que passa Mas aí quando eu começo a falar É... Encontrar... Encontrar bichos A Luiza Oliveira Desculpa É... Por que você fica na casa do César E não na casa do Nelson? Ela já falou isso algumas vezes Já falei Mas eu acho que ela... Aqui ela se sente... Não que ela não se sinta bem no Nelson Porque ela já foi pro Nelson É... Já dormi no final de semana na casa do Nelson Mas aqui é como tipo assim Ela tem meus irmãos Tem eu Tem minha mãe Então ela se sente em casa Ela tem o cachorro Que ela gosta também Então... É... Eu sinto... Na casa do Nelson eu sinto como se eu estivesse atrapalhando a rotina dele E aqui eu sinto como se eu estivesse na minha casa E o Nelson sim Me tratou bem Faz café da manhã e tudo Mas lá eu sinto que é como se eu estivesse atrapalhando Eu não sei E aqui eu já me sinto mais à vontade Mais confortável É de tudo De... De andar nua É... De andar só de caçola Sabe? E lá eu não vou ter coragem de fazer isso, né? Gente, ela... Ela chega no meu guarda-roupa Ela nem pergunta mais Ela só pega... Esse short velho aqui Ela vai chegar quando eu vejo a mulher Eu não tenho essa intimidade Não consegui ainda ter essa intimidade na casa do Nelson Então eu prefiro estar aqui Porque aqui eu pinto e bordo como diz o popular E lá eu fico mais assim Ai meu Deus, será que se eu tirar... O Nelson ele é metal De qual roupa dele é arrumada por cores Eu bagunceira do jeito que sou Deus me livre, falou? Eu dobro as minhas, gente Assim, ó Ela arruma o meu quarto Gente, a Jane que arruma o meu quarto É... Porque se depender de mim... Ih... Eu arrumei mesmo O João Neto Esse ano terá vlogs dos principais festivais Com bastidores de trocas de figurino Festas e busão Eu vou tentar gravar o máximo possível Eu sempre preciso da ajuda de alguém É muito ruim eu gravar só Às vezes o César me ajuda Quando eu tô maquinha das meninas Pega o celular, pega o celular Às vezes eu que lembro Mulher é gravar Muitas das vezes Quem... Quem... Dá um estalo na minha cabeça Pra gravar que eu tô tão ocupada Tão tempo todo em atarefada É o César César, mulher quer até o celular Bora, bora, bora Conteúdo, conteúdo Mas eu vou tentar ao máximo gravar esse ano Eu não queria muito Tem uma pessoa só pra isso Pra ficar acompanhando a gente Mas é muito difícil Mas eu vou tentar Vou tentar gravar mais vlogs pra vocês Amanda Souza perguntou Qual o maior ônus e o bônus De ter tanto peso no mundo junino? Acho que o ônus são as críticas É... Eu acho que as críticas Assim... Infelizmente o mundo junino Eu vou falar principalmente do ano passado Relacionado a mim A gente também Mas foram as críticas Porque pra quem não sabe Eu operei Os dois joelhos E o tornozelo Então tipo Com dez dias de operada Eu fui inventar De ir pro primeiro ensaio Com dez dias de operada Sendo que o médico falou Suas atividades físicas Relacionadas a dança Que tenham mais cargas Só a partir de nove meses de cirurgia Eu fui teimoso Ensaiei Aí quinze dias depois Eu inflamei o tornozelo Tive que refazer a cirurgia E eu acompanhei tudo aqui O São João começou Eu tava com quatro meses de operada Nunca consegui ensaiar Com aquela... Sabe assim Então tipo assim Isso muita gente não sabia Pra mim foi uma enxurrada de críticas De memes De julgamentos E as pessoas entenderam E lógico Eu me propus a isso Porque eu poderia não ter ficado Na minha casa descansando E voltar talvez esse ano Mas como eu me propus aquilo Isso mexeu muito comigo Porque eu nunca Já tinha sido criticado Já Mas de como eu fui no passado Nunca tinha acontecido Isso atrapalhou até no meu desenvolvimento Na dança Eu só fui conseguir Ter mais segurança E dançar A partir da metade Eu acho que dos festivais Que eu fui vendo que eu conseguia Que eu tava perdendo peso Gente eu tava Dezesseis quilos Mais pesado que eu estou hoje Eu tava com cento e nove quilos Hoje eu tô com noventa e dois Como mexe com o psicológico da pessoa né Quando a gente começa a ser atacada As vezes as pessoas falam um negócio Que você sabe que você não é Mas você começa a acreditar naquilo E aquilo vai mexendo Com o seu desempenho dentro de quadra E eu acho que eu passei também muito por isso Essa questão de uma carne em cima Vai, vai, vai Ai meu Deus Eu não sou tão Eu não sou o suficiente pra estar aqui E depois eu fui deixando ficar mais leve Eu consegui se soltar mais Já pro final do São João também E a gente tem que trabalhar isso E eu acho que o bônus é O carinho do público É poder escolher o modelo da roupa É poder brincar com as cores É poder tirar foto O reconhecimento O reconhecimento é muito massa É o reconhecimento É o reconhecimento do público É as fotos Tipo assim É porque assim gente As vezes as pessoas chegam César não sei o que Tudo bom As pessoas lhe conhecem Entendeu? Você sabe quem é Então tipo assim As pessoas acabam sabendo quem nós somos Pela essa visibilidade que a gente tem E é muito massa Eu acho que é um dos bônus O Caio perguntou assim Quantos figurinos esse ano? Me manda beijos Amo vocês Eu ainda não sei Porque a gente tem que A gente vai descobrindo mais pra frente É Se vai precisar de uma fantasia Qual o personagem Como é que a gente vai desempenhar aquilo Mas é sempre na base de dois Eu acho que no mínimo Dois Dois E o do espetáculo Eu também vou usar dois Acho que tipo Que um pro pré-junino A gente vai fazer um roupinho pro pré-junino Ah é tem o pré-junino Acaba ficando três né E não pode nem ser a camisa da aquarela Que esse no primeiro ensaio A gente usou um look completo A gente no pré-junino A gente vai poder botar a camisa da aquarela E acho que pode se a gente quiser Pode Mas eu acho que tipo Se as pessoas hoje esperam algo da gente É Tipo assim não adianta Mas não é que as pessoas esperam É que a gente criou essa expectativa Nas pessoas né Aí a gente acaba fazendo tipo Às vezes Nem É Vou gastar milhões Não é gente Às vezes a gente pensa numa ideia Tem que precisar gastar tanto É A gente vai bolando a Alck Esse aqui fica legal com isso A Jane E até esse a gente é parecido Em construção de 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 figurino Aí a gente pensa em tudo né Imagem do cabelo Os prints as coisas Quando ele me mostra Eu vou mostrando a ele A gente foi se mandando Eita menina Isso aqui combina com isso Ele Ah já salvei É assim mesmo É E pra encerrar O Eric Underline Tyler Botou Como faz pra ganhar o coração do César Quem é você Você faz assim no romance Ai gente Como é que faz pra ganhar o teu coração Eu não sou uma pessoa difícil Eu sou aquariana né Todo mundo diz que aquariana é uma pessoa super fria Eu não sou uma pessoa fria Pelo contrário Eu acho que o meu ascendente é leão Eu acho que eu sou muito mais leão do que aquário Eu acho que uma pessoa pra mim Ela precisa ser muito carinhosa e atenciosa Em primeiro lugar Se ela for carinhosa Ela já tem 50% do meu coração E a atenção É mais 50% Aí o restante a gente vai desenvolvendo né Tudo que eu já passei né Nos relacionamentos Eu acho que a gente precisa muito E respeito Se não tiver respeito Meu povo não dá em nada Dá em nada Hoje são quarta-feira 13 de março 17 e 13 E como é que tá o coraçãozinho do César? Tá ocupado Ai meu Deus Jani, César comprometi Jani, César é gay César é casado César gosta de mulher Você já pegou César É Não gente Hoje tipo assim Eu fiquei solteiro há pouco tempo né Assim E desde que eu fiquei solteiro Meu coração vem sendo PAPAP Levando as porradinhas Mas agora eu tô Tô solteiro e tô me Tá se relacionando Tá conhecendo pessoas Tô conhecendo pessoas E as pessoas que têm aparecido na minha vida Têm sido pessoas maravilhosas Que estão desbloqueando Porque você acaba gerando um bloqueio né Um murinho no seu coração Porque ninguém quer sofrer Ninguém quer passar mais por coisas que você já passou Que lhe magoaram Então hoje eu tô Talvez conhecendo uma pessoa Ou algo Não sei Vamos deixar aí a dúvida Mas é isso Você tá solteiro mas não tá disponível Ou tá disponível Talvez E é com esse talvez Que eu vou encerrar o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa bastante like Pra o César voltar Maquiando Eu quero maquiar a gente Ele vai me maquiar Vai ficar Vamos botar uma meta de like Quantos likes esse vídeo merece Pra você voltar É no Instagram? Esse aqui no Youtube No Youtube Quantos likes? Eu vou ser legal 200 Só pra eu voltar Eu sei que tem bem mais Assim que esse vídeo bater 200 likes Eu volto aqui Gravo um vídeo Ele me maquia 200 likes grava Mas até o seu Lulu Ela tá dizendo assim É só pra ver Porque eu quero voltar Tá bom Beijo E até o próximo vídeo Vídeo